Hoje eu tô muito feliz, eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento, eu vou te dar uma dica pra sua plantinha aí que tá na sua casa, pra sua planta ornamental, a planta que tá no teu jardim, no teu apartamento, que precisa revigorar as energias. Hoje o vídeo é top demais, então vou pedir pra você mandar o joinha, compartilhar essa informação que custa muito pouco, além disso vai deixá-la linda, essas plantas não são minhas, são aqui da minha mãe, só que elas estão com as pontas amareladas, não crescem e agora eu vou recarregar as energias dela, gastando bem pouco. A gente vai fortalecer a raiz de plantas ornamentais e essa dica serve para muitas plantas, mas é mais voltado pro ornamental. E você vai precisar disso aqui, meu abençoado. Isso aqui é um adubo fertilizante mineral 080808 pra raiz e simplesmente ele é líquido. Quando você jogar na sua planta, ela vai reagir de maneira bem rápida, porque a raiz da sua planta vai absorver esses nutrientes. Presta bem atenção, olha o que tem aqui dentro, nitrogênio, fósforo, potássio. Isso daqui são nutrientes micro e macros balanceados, que vão atuar diretamente no fortalecimento da raiz, daí da sua planta que você tem qualquer uma que está aí na sua casa e ela vai voltar a crescer e ficar verdinha. Aquela grande pergunta, Isaac, aonde eu encontro isso daqui? Isso aqui você vai encontrar em floriculturas, supermercados no setor de jardinagem, hortos de planta, em garden. Isso aqui custa de 3 reais a 8 e com uma tampinha você faz a festa nas suas plantas. Agora que está a grande dica, isso aqui é muito concentrado, você vai precisar de uma tampinha, essa tampinha tem 7ml pra 1 litro de água e você vai jogar pouquinho em pouquinho nas suas plantas. Você aplica essa riqueza em 15 em 15 dias, vai nas suas ornamentagens, nas plantas que estão aí na sua varanda e você aplica em 15 em 15 e o efeito será grandioso. Então pessoal, você pega uma garrafa e enche com 1 litro de água. Pessoal, olha aqui a diferença, a mesma planta, olha o tamanho. Lógico, mudou de vaso, só que aquele vaso ali é 2 litros e esse aqui é 800, não mudou muita coisa. 2 litros e meio. Mas com isso daqui, a gente consegue ter um resultado muito bom. E é por isso que eu estou passando essa dica e ela vai ficar linda. Agora vai na sua, faz a mesma coisa. O resultado vai ser fantástico. Olha a diferença, gente, de uma pra outra. Tá dica, micro e macro nutrientes tem essa receita, onde a sua planta vai bombar em crescimento. Se você gostou das plantinhas, se você gostou da fórmula, da receita, é bem barato, traz um resultado muito simples, não dá trabalho. Você pode aplicar a qualquer momento. Compartilhe esse vídeo, mande esse joinha, aperta no like, vai deixar sua planta linda. Fica na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Grande abraço do seu amigo Isaac. E aí E aí